Tem prefeitura, tem trabalho acontecendo e mais uma unidade de saúde do município está sendo totalmente reformada. Além da reforma do centro de saúde do bairro São Luís, agora são os moradores do Cangadu e região que estão recebendo uma unidade de saúde moderna, com mais estrutura e novos equipamentos. Tem reforma nas unidades de saúde de Arapiraca, tem mais cuidado com as pessoas, tem a prefeitura de Arapiraca fazendo mais, melhor e do jeito certo. Arapiraca